Olá, como vai? Tudo bem? A Nóis aqui através e que legal! Você aqui, muito bom! Gostei! Olha, hoje eu vou abrir um presente que eu ganhei da Henry A Serra Mármore Vão lá! Vão abrir para poder ver tudo que vem lá dentro Peça por peça, vale a pena! Ah, estou esquecendo aqui! Antes de tudo, deixa um like para mim e me ajuda aí! Que lugar é ele? Essa é a Serra Mármore THSC 1450 da Henry Muito linda gente! Vão abrir, vamos ver o que vem aqui dentro É, veio bastante coisinha aqui ó Vão entender que é cada coisa Veio chave, uma chave que prende e a outra para tirar o disco Muito bom hein! Vão ver tudo passo a passo Mangueira para poder manter o úmido, jogando água no disco As pecinhas para adaptador para colocar uma torneirinha Muita coisa mesmo, show de bola isso aqui ó Mas a cor dessa máquina me agrada demais gente, é muito linda Ó, até carvão eles mandaram o subserente aí A Henry pensou em tudo! Haha, muito bom! Olha, não pode deixar de usar óculos de proteção Protetor contra pó Tudo que tiver para ajudar a saúde da gente Protetor auricular Olha, o cabo dela é emborrachado Dá uma firmeza ótima E tem um botão de trava Para poder ter que apertar os dois para poder ligar Para evitar acidente Muito bom! Aí a gente regula a profundidade do corte ó Consegue fazer um corte mais raso ou mais fundo Nesse ângulo a gente consegue cortar as peças com um ângulo até 45 graus Isso é ótimo gente Quantas vezes a gente tem que fazer um corte em 45 graus na mão Com uma máquina sem essa possibilidade E é difícil hein Tem que fazer bancada e tudo É complicado Pensar em tudo Muito bom mesmo Eu vou deixar na descrição do vídeo O link para a compra das ferramentas E um link também que você vai conseguir ver todas as ferramentas que a Henry produz A Henry está de parabéns gente Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau E não esqueça de deixar um like para mim Quebra o cara aí Não pode esquecer né Tchau 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 Tchau